Olá, hoje no Ligado em Saúde o assunto é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Problema que afeta entre 3 e 5% das crianças, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Desatenção, inquietude e impulsividade são alguns dos sintomas desse transtorno, características que são muito comuns, principalmente na infância. Bem, o fato é que o TDAH é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e consta no Cadastro Internacional de Doenças. Como é possível chegar a um diagnóstico preciso e quais são as consequências do uso de medicamentos é o que a gente discute agora. Eu vi aqui, eu era um pouco incapaz, não sei por que eu não prestava atenção. Saber que meu filho tinha que tomar um remédio todo dia, alopático, tarde a treta, realmente foi uma coisa que me angustiou muito. Eu consigo me concentrar mais, eu consigo fazer os deveres melhor. Quem conversa comigo sobre TDAH é o neurologista Giuseppe Pastura. Ele é coordenador do Ambulatório de TDAH do Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ, onde também é professor de medicina. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bom, Marcelo. Como vai? Fala pra gente, quando é que esse transtorno foi identificado e descrito pela primeira vez? Marcelo, tem mais de 200 anos que ele foi descrito pela primeira vez. São relatos médicos já bastante antigos e ao longo dos anos isso só vem se confirmando. Ele primeiro foi descrito por um médico chamado Alexander Christon e depois desse conceito ele veio se amadurecendo. Hoje em dia é uma doença muito bem estabelecida e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E quais são as causas desse transtorno? Por que ele acontece? Existem dois grandes grupos de causas que a gente pode identificar em relação ao TDAH. Existem os fatores que a gente chama de ambientais e os fatores biológicos. Os fatores ambientais têm uma importância pequena. Eles são descritos, mas eles não têm uma importância muito grande. Seria, por exemplo, discórdia dentro de casa, problemas familiares de relacionamento mãe-filho. Mas isso tem uma importância pequena. A importância maior se relaciona aos fatores biológicos. Dentro dos fatores biológicos a gente identifica, principalmente os fatores genéticos. Então existe uma carga genética muito grande que faz com que a gente encontre um filho com TDAH e os pais também com o mesmo tipo de problema. E também outros fatores biológicos, como por exemplo problemas no momento do parto, problemas durante a gravidez, mãe que fumou durante a gravidez, usou drogas. Enfim, problemas biológicos relacionados à gravidez. E ela é uma doença neuropsiquiátrica, normalmente ela é classificada assim, que atinge essa região frontal do cérebro. Essa região frontal, ela é responsável pelo quê? A região frontal do cérebro é o grande maestro do cérebro humano. Então a região frontal, ela controla as demais. Então ela é capaz de inibir qualquer distrator que a gente tenha. Vou te dar um exemplo prático. A gente está aqui conversando. E se eu tivesse aqui, por exemplo, do meu lado um motor, alguma coisa fazendo um barulho, um ruído, eu estaria ouvindo esse barulho, só que ele não iria me desfocar, porque eu não tenho TDAH. Então, como uma criança que tem TDAH, qualquer estímulo pode ser externo, mesmo pensamento faz com que ela saia desse foco. E o lobo frontal é o responsável por isso. Ele filtra informações que não são importantes. Quando eu estou conversando com você, o que importa é o que a gente está falando, e não qualquer outro tipo de barulho. Então eu posso até ouvir, mas aquilo não me tira a atenção. Então problemas no lobo frontal levam a um quadro de TDAH. Giuseppe, muita gente acha que o transtorno, o TDAH, ele é a mesma coisa que hiperatividade. Na verdade, a hiperatividade nem está presente em todas as formas desse transtorno. Explica para a gente quais são as possibilidades, as formas de TDAH possíveis. Exato, Marcela. Existem três formas principais de TDAH. Uma em que predomina os sintomas de desatenção. Quando eu digo predominar, é porque o sintoma é que chama mais atenção. Então a criança é desatenta. Ela pode até ter um pouco de hiperatividade junto. Existe a forma que a gente chama de predominantemente hiperativa, em que predomina os sintomas de hiperatividade, com alguns de desatenção. E a forma combinada, em que a criança tem muitos sintomas de desatenção e muitos sintomas de hiperatividade. São três formas básicas. E é difícil, né? A gente ainda vai chegar ao diagnóstico mais à frente, mas como eu falei lá no início do programa, né? De uma forma geral, todos nós temos um pouco desses sintomas, ainda mais quando a gente fala de criança. Então, como deve ser complicado você fazer um diagnóstico desse, né? Mas antes da gente chegar no diagnóstico, eu queria entrar nessa questão do sexo. Meninos, meninas. Normalmente, os meninos são mais desatentos, hiperativos, e pelo que eu andei olhando, eles costumam ser mais diagnosticados. Mas isso não quer dizer que não existam meninas com TDAH. Explica pra gente. Existe sempre uma prevalência maior de meninos. Isso de qualquer forma. Sempre existe. Isso. Mas isso varia de três para um, até dez para um. Ou seja, eu posso ter dez meninos para uma menina, ou até três para um. Isso depende muito do ambiente. Se, por exemplo, a gente chegar numa escola agora, e eu for pesquisar quem tem TDAH, a prevalência vai ser parecida. Vai ser três meninos para uma menina. Agora, quando eu vou, por exemplo, para um centro de referência, como o que a gente tem lá no Hospital do Fundão, a gente tem muito mais meninos. Porque o menino, ele acaba sendo mais encaminhado. Então, num centro de referência, eu acabo recebendo mais menino. Por que o menino, ele dá mais trabalho? Porque, em geral, ele tem as formas mais hiperativas. Tem a criança que é expulsa de sala, é a criança que acaba causando algum transtorno, e que ela acaba sendo encaminhada com maior facilidade. A menina, por outro lado, ela tem, ela costuma ter as formas desatentas. Então, a menina que ela se prejudica, mas ela causa pouco incômodo no local onde ela está. Então, ela custa mais para chegar até o atendimento médico. E não é normal? Isso não seria o normal de uma criança, de um menino levado, um menino mais, assim como a gente falava antigamente, né? E aí, esse aí está com um bicho no corpo, tá? Isso não é uma forma normal? Você tocou num ponto que é importantíssimo, que é a gente saber fazer a descrição do que é uma criança normal, que tem um comportamento normal de criança, e o que é uma criança que tem algum grau além do normal, que é o que caracteriza o TDAH. O TDAH é uma doença que a gente chama de dimensional. Ou seja, aqueles sintomas, eles podem estar presentes em qualquer pessoa que não tem o transtorno, mas naquela criança que é doente, tem além de um limiar. E aquilo causa problemas. Para ela também? Para ela e para quem tem, principalmente para ela. Claro que quem está em volta também sofre, mas principalmente para ela. Porque uma das críticas que as pessoas normalmente fazem em relação à abordagem do TDAH é que, ah, mas isso é um problema, de repente, de pais ou professores que não sabem lidar ou não têm paciência para lidar com aquele menino mais agitado, com aquela menina mais desatenta. Mas não, você está me dizendo, está me trazendo que a vida dessa criança também é prejudicada por conta disso. Pois é, eu posso te dar exemplos práticos disso. O que seria um prejuízo que a criança vai apresentar? Que isso é um ponto importantíssimo para o diagnóstico. Que uma criança simplesmente levada não apresentaria. Uma criança que tem TDAH, ela tem notas que são muito piores do que o dos seus colegas. Ele tem problemas de relacionamento com seus amigos que são importantíssimos. E eu não posso tirar isso, eu não posso dizer que isso não é importante. O homem não é uma ilha, a criança precisa ter a sua convivência. Então, se ela não consegue conviver por causa do seu próprio comportamento, isso é um problema. Então, ela acaba não sendo chamada para uma festinha de aniversário, ela acaba sendo excluída, depois de um tempo ela sofre bullying, porque ela causa muitos problemas. Isso é um prejuízo que ela sofre. A gente tem um depoimento de uma mãe, é a Angélica, ela é mãe do Ian, de 12 anos, que foi diagnosticado com esse transtorno. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Foi quando o Ian tinha 5 anos de idade que a Angélica percebeu que ele era diferente. Veio da escola o aviso de que o comportamento dele não era igual das outras crianças. Não é isso, Angélica? A diretora veio com a professora da sala onde o Ian frequentava e disse que ele não se desenvolvia como outras crianças, que ele precisava de tratamento, comparou dois trabalhos dele e de outra criança da mesma idade, disse que ele não ficava na sala, que ele não atendia ninguém, enfim, ele era o rebelde. Ian, como você se sentia na escola? Eu vi que eu era um pouco incapaz, não sei por que eu não prestava atenção. Eu toda hora, como eu não sabia o que era o meu problema, falava toda hora que eu era lerdo, assim, não conseguia acompanhar. E as profissões não ficavam satisfeitas, de vez em quando eu andava de castigo. Nós fomos primeiros a um especialista em linguagem, com formação em fonoaudiologia, depois nós fomos a um fonoaudiólogo, depois nós fomos a um psicólogo e psicomotricista. Foram três a quatro meses de testes, com vários encontros com cada um desses profissionais. Depois nós chegamos a um neurologista especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você experimenta a medicação depois de uma série de testes, mas mesmo dando a medicação, não se tem certeza se a criança tem TDAH. Depois da resposta com a medicação, é que se tem certeza que ela tem. E no caso do Ian, assim, foram as notas da escola que aumentaram absurdamente em um mês. A escola nos chamou para falar, olha, mas o Ian está muito diferente, o que houve, o que aconteceu? Antes de eu descobrir que ele tinha esse transtorno, algumas coisas aconteciam e que eu não entendia. Do tipo, assim, ele falar, ele falar comigo e não olhar no olho. Eu sou uma pessoa que geralmente olha nos olhos das pessoas quando fala com elas. Eu dizia, olha pra mim! Entendeu? Olha pra mim quando eu falo com você! Outra coisa, ele era muito mais agitado. Quando ele não está tomando remédio, ele fica mais agitado mesmo. Corre mais, tem dificuldade de sentar. É o famoso, a formiga na cadeira. É isso aí. Saber que meu filho tinha que tomar um remédio todo dia, alopático, tarde a preta, realmente foi uma coisa que me angustiou muito. Muito mesmo. Foi uma decisão que a gente levou dois anos para tomar. Mas, assim, em um mês a vida dele mudou, a nossa mudou. A única coisa que eu gosto é que eu consigo me concentrar mais, eu consigo fazer os dois vezes melhor. E os professores mais reclamam tanto de mim. É. Tem bastante coisa aí pra gente comentar. Antes da gente entrar nessa questão do medicamento, que também é polêmica, né? Eu queria deixar pro segundo bloco. A gente tá com o finalzinho aqui do primeiro bloco. E eu queria que você comentasse como é que é feito, então, esse diagnóstico, né? A gente já entendeu um pouco antes do depoimento que é bastante delicado, tem que ser criterioso. Em que que vocês, profissionais de saúde, se baseiam pra chegar a esse diagnóstico? Os critérios que a gente utiliza no nosso dia a dia são os critérios que são da Academia Americana de Psiquiatria. São critérios universais. Em qualquer país em que eles se apliquem, eles são consistentes. E eles são cinco critérios. Então, o primeiro critério deles é que a criança precisa atender a sintomas. Critérios pra sintomas de desatenção e de hiperatividade. Pra gente só exemplificar. Desatenção seria o que essa mãe relata, que ela fala com a criança e parece que ela não tá ouvindo. Uma criança que perde demais o material, ela não lembra de que colocou nada, não lembra de dar recado. Ou seja, é uma criança desatenta. Passa uma borboletinha, ela vai atrás da borboletinha... E esquece do que tá fazendo. E esquece do que tá fazendo. Isso seria um exemplo de sintoma de desatenção. Sintoma de hiperatividade é aquela criança que fica inquieta. Ela tá sentada, ela tá mexendo, tá balançando, tá batucando. Ela fica incomodada de ficar parada. E tem os sintomas de impulsividade, que é aquela criança que não consegue ficar numa fila. Passa, vai e passa. E até com fama de mal educada, né? Não espera os outros acabarem de falar, mas na verdade é essa impulsividade. Exatamente. Não é um problema moral. Ela realmente não consegue ficar numa fila, aguardar a sua vida, esperar alguém terminar de falar, ela já responde antes. Então, seria um sintoma de hiperatividade, de impulsividade. Então, isso é o primeiro critério só. Isso pode... Eu posso pegar crianças normais que tem alguns deles. Agora, quando a gente vai somando os outros, a gente começa a restringir bastante. A gente começa a chegar no TDAH, realmente. Então, esses sintomas, o próximo critério fala que eles têm que começar cedo, preferencialmente antes de 7 anos de idade. Então, você tem que ter observado isso antes dos 7. Exatamente. E quais seriam os outros? Terceiro, seria em relação aos ambientes. Então, uma criança, ela não pode ter sintomas só na escola, só em casa. Se tiver só na escola, o problema é da escola. Só em casa, o problema é alguma coisa em casa. Você tem que desconfiar, né? Exatamente. O quarto critério fala em relação ao comprometimento funcional, que é uma coisa importantíssima que eu tinha te falado anteriormente. Aquela criança que vai mal na escola, que ela é expulsa, que ela tem um relacionamento ruim com os amigos. Em casa, os próprios pais não aguentam mais. Os pais falam, eu não aguento mais essa criança. Não fala nem o meu filho, eu falo essa criança. E o quinto critério, que é o último, é você excluir qualquer outra causa que possa explicar melhor aqueles sintomas. Resumir rapidamente. É, mas dá para entender bem o tamanho do desafio, né? Porque você também tem que ser capaz de filtrar esse depoimento, né? Dessa mãe ou dessa escola. Será que é essa mãe que não está sabendo lidar ou que está sem paciência para lidar? Ou será que é essa escola que não está preparada? Filtrar isso tudo, né? Exatamente. É comum ouvir a criança também? Claro. A gente conversa sempre com a criança. Para saber como ela se sente em relação a isso. Exatamente. A gente conversa sempre com os pais. A gente sempre pede um relatório da escola, que eu preciso ver como é aquela criança em relação à professora, porque como é que a professora vê aquela criança. Em geral, a gente não consegue fazer esse diagnóstico rápido em 15 minutos. Conversar um tempo, tentar entender aquela estrutura familiar, porque não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem que me dê certeza. Então, eu preciso conversar muito com aquela família para entender aquele contexto, entender exatamente o que está acontecendo. Está certo, Giuseppe. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, a gente fala sobre tratamento e traz para discussão também a opinião do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. Eu e o neurologista Giuseppe Pastura. Ele é coordenador do Ambulatório de TDAH do Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ. Giuseppe, a gente falou do diagnóstico no bloco anterior, como ele deve ser criterioso. Mas tem muita gente que alega que existe um super diagnóstico, que tem muita criança sendo diagnosticada e que muitas vezes essas crianças não devem ter ou não tenham o TDAH. Como é que você avalia essa colocação? Bom, é muito importante realmente que o diagnóstico seja feito com cuidado, atendendo a todos os critérios para que não aconteçam erros. Então, eu posso confundir o TDAH com outras condições comuns da infância. Então, seguindo esses critérios, eu tenho uma menor chance de erro. É claro que assim, a gente nunca pode... Existe um erro comum que é dizer que o TDAH não existe. A gente pode questionar diagnósticos sendo mal feitos. Agora, nunca que o TDAH não existe. Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E ainda lá no bloco anterior, no depoimento daquela mãe, da Angélica, ela falou do medicamento que ela usa para o filho dela. Ela usou, inclusive, o nome comercial. O nome dele é metilfenidato, o nome que se usa, a substância desse medicamento. E existem muitas críticas também em relação a esse medicamento. Esse tratamento é sempre medicamentoso? Ele sempre precisa do medicamento? Todos os trabalhos que existem a respeito do TDAH mostram que os melhores resultados são nas crianças que utilizam a medicação. Mais de 70% das crianças que utilizam a medicação tem resultados benéficos do uso desse fármaco. Então, sempre ou na maioria das vezes, o medicamento é indicado. Mas não apenas ele, né? Quais são as outras indicações aí para que essa criança possa melhorar por conta desse transtorno? Na maioria dos casos, a gente indica, além da medicação, a terapia cognitivo-comportamental. Que é um tipo de terapia psicológica que é feita com a criança e que traz sempre resultados positivos também. Só a terapia não tem apresentado tantos resultados? Ela isoladamente, ela não tem resultados tão positivos como em conjunto com a medicação. E, Giuseppe, a gente sabe que esse assunto é um assunto que tem vindo à tona aí, gerando uma certa polêmica, né? Existe o Conselho Federal de Psicologia que já se colocou contra a forma como a doença é tratada ou a forma como é encarada, né? Principalmente pelo Conselho de Psiquiatria e outras entidades também que estão aí na defesa para que esses pacientes tenham o direito de utilizar os medicamentos. A gente trouxe, então, aqui para a nossa discussão um depoimento de uma representante do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro. Então, quero te convidar para a gente assistir e a gente comenta um pouquinho sobre o que ela falar. Tá bom? Vamos lá. Eu sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro faz parte do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Esse fórum foi constituído em 2010, a partir de um encontro de várias outras entidades de vários lugares do Brasil. A partir da década de 80, quando se muda o modo de classificar as doenças mentais, deixa-se de levar em consideração as singularidades das personalidades das pessoas, né? E cria-se transtornos que são entidades universais. E o TDAH, ele aparece nesse cenário. É necessário problematizar o modo de estar na escola no contemporâneo. No contemporâneo, a escola enfrenta outros desafios, né? São muito importantes e que às vezes você reduzir todo um comportamento que a criança ali expressa na escola a um transtorno, a uma patologia, você está deixando de problematizar milhões de outros aspectos que são necessários, né? Que ficam de fora do debate. Você tem uma criança que não presta atenção, né? Que não consegue um rendimento satisfatório na escola. Será que essa criança está numa escola adequada para ela? Será que essa criança não poderia estar em outra escola? Com outra temporalidade? Com outras estratégias pedagógicas? Será que essa criança em casa... Como que está o funcionamento da vida dessa criança em casa? O funcionamento é sempre singular. Eu acho que é isso que a gente quer chamar atenção. Eu acho que é assim, nós podemos inventar o nosso modo de existência. Nós não precisamos reproduzir modos de existência. Normas, padrões. Na hora que você dá o fármaco e ele age, né? Ele é uma fetamina. A ritalina é uma fetamina. Quando você dá uma fetamina, ela gera um efeito. Gera um efeito, ela produz um foco. Mas é um foco de curta duração. Será que essa é a solução? A crítica aí é de que ela pensa que ela, né? E o grupo, o conselho, essa sociedade esteja hoje tentando determinar padrões, né? Que seriam alcançados através de um medicamento. Então, cai na questão do medicamento de novo. Você quer comentar um pouquinho? Eu respeito a opinião do Conselho Regional de Psicologia, mas eu procuro também trazer essa questão de que o TDAH é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem estabelecido, muito bem estudado. Quando a gente oferece uma medicação a uma criança, a gente não oferece a tua. Aquela criança já está tendo tanto prejuízo pelo fato, por aquele comportamento, que ela precisa ser tratada. E essa medicação, ela serve, se a gente fosse resumir, como um óculos. Uma pessoa que não enxerga bem, você dá o óculos, ela passa a enxergar melhor. E o que ela vai fazer da vida depende dela, depende da família, depende da escola. Enfim, eu não estou... Se você conversar com qualquer mãe de criança com portador de TDAH, elas falam que a criança, depois da medicação, ela muda a personalidade dela. Ela só muda o padrão de comportamento que era disruptivo demais, que trazia problemas demais, mas ela continua sendo a mesma criança que sempre foi. Eu fico imaginando assim, no passado, né, provavelmente, muitas crianças que tinham TDAH, já que essa proporção continua estável, elas não eram diagnosticadas. E aí cresceram, se tornaram adultos. E aí minha pergunta é a seguinte, isso pode trazer consequências ruins depois na vida adulta, se essa criança não for, não tiver sido tratada na infância? Marcela, você tocou num ponto muito importante. Quando a gente olha o efeito final, e a gente olha para trás, a gente vê que muitas pessoas com problemas na vida adulta eram crianças que tinham TDAH na infância e que não foram tratadas. Por exemplo, eu pego pacientes que usam drogas na vida adulta, muitos são pacientes com TDAH que não usam a medicação. Pessoas que sofrem acidentes automobilísticos, por falta de atenção, se eu olho para trás, é alguém que não foi diagnosticado. Pessoas, às vezes, com fracasso na vida profissional, não conseguem se fixar emprego nenhum. Muda de um para o outro, de um para o outro, não se fixa em nenhum. Era uma pessoa também com TDAH que não foi diagnosticada corretamente. Então, a gente encontra vários exemplos de problemas na vida adulta que, se tivesse sido tratado lá atrás, talvez não tivesse acontecido. Mas esse tratamento, então, ele deveria ser para a vida toda? Como é que é isso? Ou ele é por um tempo determinado? Ele é durante muitos anos. Uma grande parcela das crianças com TDAH, elas vão persistir com esses sintomas na vida adulta. Então, uma boa parte delas vai precisar continuar tomando remédio durante muitos anos. E aí, pode-se dizer para a vida toda? Em alguns casos, sim. Mas a tendência é que esses sintomas fiquem mais a menos com o passar dos anos? Existem algumas diferenças sutis em relação ao TDAH do adulto e da criança. É claro que o cerne é o mesmo. Agora, a maneira como aquilo se expressa no adulto é um pouco diferente. Então, a gente vai ver um adulto que não é hiperativo, como é uma criança, mas ele é mais inquieto, aquela pessoa que está sempre incomodada, que não consegue ficar parada. Enfim, isso tende a melhorar. A desatenção não muda muito. Ele era desatento criança e vai continuar desatento na vida adulta. E existem riscos, Giuseppe? Porque o que eles alegam também é isso, né? Que possa causar uma dependência, que os riscos são muito grandes. Em termos de risco, o metilfenidato possui pouquíssimos riscos para um paciente que está usando. Em geral, o que a gente observa, a criança às vezes diminui um pouco o apetite, às vezes tem um pouco de dor abdominal, às vezes um pouco de cefaleia, é no início do tratamento. Depois ela se adapta àquilo e não tem mais problema nenhum com o uso da medicação. E a dependência? Também isso é um mito. A gente não vê no nosso dia a dia as crianças ficando dependentes da ritalina, como se fosse uma droga, do metilfenidato, melhor dizendo. A gente não vê isso no nosso dia a dia. As crianças, elas utilizam, assim como uma pessoa que tem hipertensão, tem que tomar remédio para pressão. Enfim, não é nada diferente nesse sentido. E para além do uso de medicamento e da psicoterapia também, existem estratégias ou técnicas que possam ser passadas para a família, para essa pessoa, para essa criança que tenha esse transtorno, e até para a escola, para que essa vida seja uma vida mais harmônica, para que eles consigam lidar melhor com esse transtorno? Você tocou num ponto que é muito importante. A gente tem alguns conselhos que a gente passa tanto para pais como para professores, de como lidar com aquela criança no seu dia a dia. Então, as instruções para uma criança com TDAH, elas têm que ser muito objetivas, elas têm que ser muito claras e concisas. Não adianta eu fazer uma formulação, dar um comando para uma criança que ele seja muito extenso. Ela precisa ter informações curtas. E sempre de maneira visual. Eu sempre tenho que oferecer em cartazes, em lembretes, para que ela possa sempre olhar aquilo e não guardar de cabeça. Então, é importante que tudo seja sempre muito claro. É importante eu sempre dar o feedback para a criança do que está acontecendo. Então, se ela teve uma atitude positiva, eu falo, olha, parabéns, você conseguiu, você foi muito bem. E quando ela tiver uma atitude negativa, eu tenho que dar o feedback também naquele momento. Não adianta no dia seguinte falar, ontem aconteceu uma coisa que eu não gostei. Não. Naquele momento, olha, a sua atitude não foi correta. Agora, é importante nunca falar assim, olha, você é um problema. Nunca isso. É a atitude dele. Senão, você cria e traz uma carga de negatividade que é muito ruim. Pode trazer consequências ruins psicológicas no futuro para essa criança. Exatamente. Agora, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas é muito importante a gente ressaltar também que algumas atitudes e comportamentos de uma criança de 2, 3, são diferentes de uma criança de 5, 6. Então, quando que seria o momento certo para esse pai, para essa mãe ou para esse professor estar atento a esses sinais de desatenção ou de hiperatividade em uma criança? A partir de que idade? As recomendações internacionais, elas nos orientam a sempre observar crianças entre 4 e 6 anos de idade, eu não vou tratá-las com medicação, obviamente, mas de 4 a 6 anos eu tenho que estar atento, porque é uma fase em que isso já pode começar a ficar mais evidente. Muito pequenininha, abaixo de 4 anos, não tem a menor condição. De 4 a 6, eu tenho que ficar atento aos mesmos sintomas, só que ficar atento e prestando atenção que é muito provavelmente aquela criança pode desenvolver sintomas no futuro. Então, o início do tratamento medicamentoso é depois desse período? Depois desse período, depois de 6 anos de idade, nunca antes. Tá certo. Giuseppe, muito obrigada pela sua participação, a gente chegou ao finalzinho aqui do programa, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. E se você quiser sugerir um tema, escreva para o ligado, arroba canalsaude.feocruz.br Você também pode ligar para o 0800 701 8122. E para assistir aos programas que já foram exibidos, acesse o site canalsaude.feocruz.br. Lá você também conhece toda a programação da nossa emissora. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Ligado em Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto